Caríssimo, atento. Não é ver o que o tempo passa. Não é ver o que o tempo voa. E você está perdendo o tempo. Está perdendo o tempo! O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bameritos continua numa boa. Bameritos! É a poupança Bameritos! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outspoken Marketing. A poupança é o investimento sagrado dos brasileiros. A gente tem essa cultura de que a poupança é uma das melhores coisas que existem para se investir. Mesmo em 2016, isso ainda é uma coisa muito enraizada na nossa cultura de investimento. Mas a primeira coisa que eu queria salientar no vídeo de hoje é poupança não é investimento. Poupança nunca foi investimento. Talvez na época da hiperinflação, ela era um bom instrumento para proteger o poder de compra, mas jamais foi para ganhar poder de compra. Esse é o sentido real de um investimento. E por que poupança não é investimento? A primeira razão é essa. Quando temos um bom ano na poupança, talvez a gente fique ali na paridade com a taxa de inflação. Exato. Esse é o principal problema. A poupança, vamos dizer, no acumulado que nós temos até hoje, novembro de 2016, no momento em que gravamos esse vídeo, a poupança está mais ou menos rendendo 7,5% ao ano, ou talvez um pouco mais. A inflação acumulada nos últimos 12 meses até esse período está cerca de 8%. Ou seja, R$100 investidos a um ano, hoje tem um poder de compra 8% menor. E você só conseguiu fazer esses seus R$100 render 7,5%. Ou seja, você está com um rendimento, na verdade, negativo, porque você perdeu o poder de compra, você não conseguiu nem repor aquilo que a inflação levou. Esse é o primeiro ponto do porquê poupança não é investimento. O segundo ponto é que existem outras alternativas de investimento em renda fixa e de investimento considerado seguro, que essa é uma das principais razões pela qual os brasileiros gostam e confiam na poupança. Mas, na verdade, ela tem exatamente a mesma segurança de que CDBs, o Tesouro Direto, outros fundos de renda fixa, porque todas elas têm por trás o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, se você pensar que você está deixando de ganhar dinheiro porque o Tesouro Direto tem rendimento real maior que a poupança, mesmo depois do imposto de renda. Existem títulos de renda fixa que podem seguir o mesmo raciocínio, além dos CDBs. Então, por todas essas razões, a poupança definitivamente não é investimento. Aí há quem diga que, não, mas ela é bacana porque eu consigo começar com pouco dinheiro, né? Não preciso ter muito dinheiro. Se eu tenho ali R$50, R$100 sobrando, eu consigo fazer investimento na poupança. Isso era até uma certa verdade há até pouco tempo atrás. Mas agora você pode, por exemplo, investir todo mês no Tesouro Direto R$30, e você já estará fazendo o seu dinheiro render mais que a poupança. Existem investimentos em renda fixa de aplicação mínima de R$250, de R$500, de R$1.000. Ou seja, existem infinitas alternativas para que você não ponha o seu dinheiro na poupança todo mês. Então, a gente tem que ter, durante a construção ou a tentativa de construção do nosso patrimônio, essas pequenas coisas em mente. Porque por mais que a gente carregue isso, né? Se você perguntar para os seus avós ou até mesmo os seus pais, talvez eles falam, não, o melhor que existe é a poupança, é fácil, eu tenho liquidez, eu vou ali e tiro a hora que eu quero. Se precisar, eu só faço a transferência eletrônica de uma conta para outra. Mas não é isso que a gente procura quando faz investimento, né? A gente procura realmente ter um poder de compra maior do que quando a gente começou. A gente tem que, pelo menos, pensar em superar a inflação. Já que aqui a gente está falando de um investimento conservador considerado de renda fixa. Então, fica aí a dica, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir aqui embaixo. E são bem-vindos a se inscrever no nosso canal, o Outspoken Marketing. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.